Bom dia, galera! Estou aqui, eu e minha amiga de Nael, curtindo aqui as aves da gente. Hoje dia 6 do 9 de 2019, cuida que eu estou por carma, o Nael está por ali curtindo o curioso o caboclo dele dando umas notinhas, esse aqui é o caboclo que foi do nosso amigo Zé Maria, novinho de muda, ele está dando umas notinhas, segunda voltinha dele. E aí 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 E aí